Oi pessoal, tudo bem com vocês? Parece que eu acertei várias previsões em relação ao carnaval. Primeiro eu acertei sobre os deslizamentos em São Paulo, infelizmente, e também acertei em relação a tudo que está acontecendo no mundo, aos terremotos, a todas essas coisas. Eu também acertei a minha previsão em relação ao incêndio, né? Nós tivemos um incêndio no Bitíplo Itajaí, na Praia Brava, e outro no Uruguai, em Punta del Este. Tivemos alagamento da Marquesa Sapucaim, tivemos um homem que fez Jesus sendo judiado, o rapaz passou mal. Então, nós tivemos vários acontecimentos. O que eu vou dizer para vocês? Temos vários acontecimentos que vão vir a acontecer nos próximos dias. Vocês lembram que eu tinha falado daquela minha previsão sobre falsos videntes? Então, vai cria a máscara de muitos falsos videntes. Eu também, assim, vejo muitas empresas fechando. Eu também vejo, assim, muitas pessoas perdendo trabalho e outras ganhando. Então, eu vejo muitos bancos fechando. E eu vejo uma grande mudança no Brasil a partir do dia 30 de março. Nós podemos ter novas eleições. Essa é uma previsão que eu já falei para vocês. Outra coisa que eu vejo acontecendo é muita chuva, muita chuva, muita chuva. Essas ressacas no mar, desaparecimentos de pessoas no mar, afogamento. Então, isso é uma coisa que vai acontecer a partir de agora. Porque nós estamos na quaresma, nós estamos no período santo. Então, vários acontecimentos vão acontecer a partir de agora. Então, vocês precisam tomar bastante cuidado e precaução, né? Quem quiser comprar meu curso de proteção espiritual, pode comprar o curso. Porque eu vou estar ensinando, na própria consulta, a como se proteger, né? Tem bastante gente chamando hoje o Quarta de Cinças, né? E a gente viu muitos desastres, estradas em São Paulo que desapareceram. Lugares que praticamente sumiram, gente, do mapa. Então, tudo isso são coisas que eu já previ há muito tempo. Então, muito mais coisa vem por aí. Então, o que eu digo pra vocês é... Gente, as pessoas assim, desequilibradas. Eu vejo também... Na face de senso comum e acontecimentos inesperados, gente. Nós vamos ter aí problemas de hackers, né? Ataques de hackers, né? O canal sofreu aqui. Ataques de hackers, nós perdemos 200 vídeos. Então, por isso que tudo agora que eu faço, eu gravo, gente. Tudo eu gravo no iPhone, né? Pra não perder. Então, nós vamos ter aí muita coisa ainda, muita água pra rolar até o final, até a Sexta-feira Santa. Como se esses acontecimentos desse beat club de Itajaí, que pegou fogo, aí teve esse outro do Uruguai. Então, nós temos vários acontecimentos que vão começar a surgir em relação a incêndio, água. O mar tá agitado, né? O mar tá agitado. Então, é uma coisa importante que nem a marinha é dona do mar. O mar, a natureza é dona. Então, eu vou deixar meu contato pra quem quiser agendar a sua consulta e fazer a sua proteção. É o 4899-144-5662. 4899-144-5662. 4899-144-5662. Se você mora fora do Brasil, não esqueça de acrescentar o mais 55. Nós vamos estar continuando as limpezas espirituais agora, né? A partir de quinta-feira, né? E as dietas, né? Que nós estamos passando as dietas probióticas, pra quem quiser fazer dieta probiótica, né? E também, né? O jogo, né? Que é a Conjogo, Baralho Cigano e Pendula Egípcio. Chegou a hora de você fazer a sua consulta. Um abraço a todos. Uma ótima semana. 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 Uma ótima semana.